O jornalismo da TV Sudoeste foi informado que na margem do rio Pato Branco, próximo à cabeceira da ponte, que fica na PR 280, foi descartado de maneira irregular nesta área de preservação vários galões de óleo de cozinha. Diversas campanhas de limpeza no rio Pato Branco, importante rio que abastece a cidade, já foram feitas. Recolha de entulhos, de pneus, enfim, diversos materiais nós mesmos já acompanhamos ao longo do seu trajeto, ao longo do rio Pato Branco. Esta denúncia que chega para a gente nos impressiona pela quantidade de óleo aqui derramado. São pelo menos 7 galões de 15 quilos de óleo derramado, alguns fechados ainda, outros pelo tempo, imagino, do descarte, já derramou e queimou esta parte. A menos de 10 metros do rio Pato Branco, que nasce um pouco acima de onde estamos, que fica entre Pato Branco e Mariópolis, bem na ponte da PR 280, logo depois do posto da Polícia Rodoviária Estadual. O que se faz em relação a isso? Há uma investigação? Ou então as pessoas que fez isso serão penalizadas? De que maneira procede as autoridades em relação a isso? Com certeza é um crime ambiental, é previsto na lei de crimes ambientais, a deposição de materiais em área de preservação permanente. Então veja só que nós temos um problema que ele é pontual, nesse caso ele foi registrado ali próximo à ponte do rio Pato Branco, mas ele se estende a todo o curso hídrico, principalmente porque a gente pode, temos um valor de importância maior ainda nessa situação, porque faz parte do manancial de abastecimento da água que a gente bebe aqui em Pato Branco. Então a gente verificou que está aproximadamente 8,5 km de distância, mas com certeza pela quantidade de material ali, em uma eventual chuva, isso pode carregar por muitos quilômetros e está prejudicando toda a qualidade da nossa água. Como é crime, o secretário explica que o caso prevê multa se identificar do autor. Nós temos leis federais que já prevê a aplicação de multa, que é a lei de crimes ambientais. Nesse caso, a gente pede que a população, quando verificar e conseguir constatar o autor da infração, que denuncie, tanto para o município, mas também para o órgão estadual, que é o Instituto Água e Terra. Eles têm, a própria legislação federal prevê valores de multa, mas no caso de Pato Branco, nós temos o Código de Posturas, que prevê uma multa para essa situação de até 12 salários mínimos. Então, isso gera praticamente R$ 16 mil de multa, se constatar do autor. O responsável pela pasta do meio ambiente de Pato Branco nos conta ainda que comunicará ao município de Mariópolis sobre esta situação. Nós entraremos em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Mariópolis, porque ali fica na área do perímetro de Mariópolis, mas a gente é parceiro também para resolver a situação e dar a resolução do problema, que é retirar esse material para que ele não contamine esse leito do curso, que nos afeta também aqui como população de Pato Branco.